Beleza! Vamos lá! É a última categoria da tarde Exalto de cansado Mas chegando aí Na categoria MX3 A especial da tarde Bonito! Por que que eu falei pra não tentar ultrapassar por dentro? É tão na hora, não derramou mais O freestyle dele é um coice, né? Obrigado, Bova! Obrigado, Bova! Obrigado, Bova! Obrigado, Bova! Obrigado, Bova! Obrigado, Bova! Obrigado! Vamos lá. Esse é o freestyle do coice, hein? Hein, Guba? Esse é o freestyle do coice. 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 É isso aí gente, vocês puderam curtir aí, não teve a largada porque não deu tempo de eu chegar, eu corri a categoria estreante, felizmente não pude filmar, na hora da largada a bateria acaba, sempre acontece essas coisas né, é assim mesmo, eu tive que largar sem eu acho que peguei quinto lugar, não foi Fabinho, quinto lugar, beleza Fabinho é o promoter aqui do evento Fabinho, mais um evento, vai rolar um freestyle, vai rolar um freestyle de Júlio Fabinho vamos aproveitar enquanto o Júlio não chega na mesma tomada, diz aí como é que é esse trabalho que você está realizando, mega pista, mega evento, fica à vontade, usa a palavra enquanto ele vem lá Beleza Paulinho, vai ficar aberta a pista agora para treino, vai virar um Coimbra Racing Park vamos fazer manutenção da pista, a galera toda convidada a participar aí com a gente Beleza, vamos lá Júlio, Júlio vai fazer bonito Júlio Antônio aí é o piloto de ponta que nós temos aqui na região é o piloto que está precisando aí gente, de alguém descobrir esse piloto, dar apoio para ele porque aqui nós estamos no celeiro dos pilotos, mas existe um e outro que se destacam mais e o Júlio vem se destacando aí em todas as provas onde ele vai é um camarada que está muito bem preparado, correndo aí na sua ronda mas ele tem um ato físico que ajuda muito, porque ele é muito grande, isso facilita demais andar na motocicleta e agora nós vamos curtir lá o pódio novamente para vocês, beleza? Muito obrigado!